Para declarar o voto, senhor presidente. Para declarar o voto, vereador Elisandro Fils. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, diante desse debate, dessa discussão, nós sabemos, e vale a pena reinterar, que nós somos defensores dessa causa, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, enfim. Nós sabemos que é uma proposta que vem do governo por um apontamento, que é uma medida difícil, que eu tenho certeza que o governo está tomando, mas nós também precisamos ter a humildade e a hombridade de reconhecer que, mais antes do que nada, a gente poder ter, então, 50%. Então, por isso, eu não tenho nenhum período de vergonha de mudar, então, aqui o meu voto, vou votar favorável, pensando no futuro das nossas crianças, que necessitam realmente desse recurso e dessas vagas. Muito obrigado. Para declarar o voto, O que é o que é o primeiro puto?